Música Produtos de qualidade para o seu óculos quest você encontra na Kirin Design Diversos acessórios com qualidade, premium e até mesmo proteção para o seu anel Ai que delícia Kirin Design, link na descrição E aí meus guerreiros, beleza? Olha o Sensei DC que trazendo para vocês mais um vídeo Essa vez um gameplay de fundo aí que eu deixando para vocês e vou falar por cima Porque aqui em casa estava, na verdade está uma obra aqui do lado e eu não satisfeito só com a obra Os caras ligam o rádio FM e me lasca tudo Então não tem como eu falar e gravar Também eu tive alguns problemas com relação a esse game O Dev entrou em contato comigo para me poder jogar ele, fazer o vídeo e dar um feedback Beleza? Então já peço que você já deixe aquele like, se inscreva no canal, vem com o Sensei E foi tantos problemas, cara, porque eu tentei utilizar um virtual desktop, não ficou legal Aí o áudio não saiu do jogo também Voltei para a R-Link, na hora que eu vi o drive mudou E eu gravei duas vezes e nessa última aqui Falei, ah, vai sem áudio mesmo Eu vou deixar logo à frente aí uma parte que eu gravei pelo computador O jogo funciona pelo mouse e teclado Só que não dá para se carregar porque precisa movimentar os controles Então o game aqui chama Blockstar VR Ele é um jogo de tiro em realidade virtual Onde você coloca seus reflexos à prova atirando em blocos E completando desafios em um torneio futurista cheio de ação O jogo vai contar com um modo história Com 40 missões E tem diversos itens também, upgrades No entanto, eu só estou com a versão demo e só tem 3 níveis liberados E até é interessante que ele começa simples E já no terceiro nível já fica complicado Só que para mim ficou pior ainda Porque a gente vai ter que adentrar nos problemas do game Não é na tela para você Sempre na realidade virtual que eu gravo Vocês olham a tela e vê que ela balança Isso aí já é normal porque é como se fosse uma GoPro na cabeça O que a gente vê lá dentro da realidade virtual é diferente do que a gente grava É igual quando você está andando na rua Se você botar uma GoPro na cabeça O que está passando na tela flat é diferente do que você está realmente vendo Nossos olhos, é claro, ele estabiliza quando a gente balança a cabeça No caso, a câmera não A câmera vai tremer Eu não sei se a câmera tiver uma estabilização Só que para mim estava pior ainda do que foi gravado Estava flicando demais Ele estava assim, tão ruim Quanto em algumas partes de Half-Life devido à minha placa de vídeo E olha que eu zerei o Half-Life Em alguns momentos, quem acompanhou a live lá no The Salves TV Eu tenho até partes aqui Na maioria das vezes o jogo foi jogável Mas quando demandava muito da minha GPU Ficava com esse problema Visualmente, o jogo não tem condição de ser tão pesado quanto o Half-Life Eu pensei que poderia ser minha conexão Algo relacionado Porque eu estava usando Wi-Fi Mas aí eu abri os outros jogos que eu tenho Como Skyrim, Cloud e VRChat Não tinha problema nenhum do tipo Eu já tive um problema desse em um jogo chamado Buchaners Só que não especificamente esse Ele tinha um problema de telas divididas Então, de duas, uma Ou esse jogo não está otimizado Para poder jogar no Quest Ele está com um problema ali No pacote De compatibilidade com o Quest 2 Apesar que eu vi uma gameplay de 5 meses atrás Uma pessoa jogando com o Quest Ou o jogo está demandando muito da placa de vídeo E a minha placa de vídeo não está suportando Porque a minha placa de vídeo é fraca É uma 470 Mas, pô Se a gente pegar o Skyrim da vida Que roda assim Dá para jogar bem na minha placa de vídeo Esse jogo ele não tem aqueles Igual eu falei, aqueles gráficos assim Tão incrível para demandar tanto do hardware E eu nem sei se é por isso Que não tem no Oculus Quest 2 Diretamente Porque é um jogo mais simples É um jogo onde você vai atirar em blocos Ganhar pontos Liberar armas Liberar níveis E é um jogo que seria mais interessante Ele está presente na loja Oculus Diretamente no Quest Do que no PC O legal do PC A única coisa que eu vi É você fazer a realidade mista Para quem faz conteúdo De VR E aí quer fazer uma realidade mista Aí dá para você utilizar a realidade mista Através do PC Fora isso Para jogar o jogador casual Eu acho meio difícil Querer ligar o PC Para poder jogar esse jogo Seria mais adequado o jogo rodar Diretamente Igual eu falei No Oculus Quest Porque ele é legal O jogo é interessante Apesar desse problema de conexão Que eu tive Nós também temos outros problemas Por exemplo Na hora de você pegar a energia Eu custei a descobrir Que você tem que Na realidade fala Eu que não prestei atenção Você tem que pegar as mãos Com as armas E passar onde está Essas Parece uma pilha Essas pilhas Essas Cubos de energia Não é cubos, é cilindros Falar o termo mais correto Mesmo assim Quando eu descobri A sua mão no Quest 2 Ele tem que estar à frente Por quê? Porque o Quest 2 Ele funciona com câmeras Só que alguns devs Conseguem utilizar Através do algoritmo A precisão Do local Aonde A sua mão Passou por último Então se eu descer a mão No certo ponto E a câmera não está pegando Alguns jogos ainda conseguem Através do algoritmo Saber que a sua mão Estava ali E que naquele momento Provavelmente ela está E aí Ela captura Por exemplo Jogos como Pistol Whip Ou jogos como Beat Saber Que esse jogo Ele é mais padrão Desse estilo Só que o interessante dele Com relação ao Pistol Whip É essa questão de progressão O Pistol Whip Eu acho ele muito sandbox Eu não gosto muito De jogos sandbox Para falar a verdade Não sei se eu posso usar esse termo Porque no Pistol Whip Não tem As campanhas são pequenas É tipo um Beat Saber É mais interessante Você jogar Uma música específica Alguma fase específica Nesse jogo Eu achei incrível Essa questão de progressão E aí partindo do ponto Do Pistol Whip A gente precisa De uma área muito maior Tanto é que pede De dois metros Por um e meio Isso é muito Para a maioria das pessoas De início Eu estava achando isso ruim Depois que eu vi Que não precisa Necessariamente pegar A energia com a cabeça Você pode pegar Com as mãos Aí já ficou mais interessante Eu não precisei locomover Tanto para um lado E para o outro Mas seria interessante A área do jogo Ser a mesma área Tanto do Pistol Whip Quanto do Beat Saber A minha conclusão É o seguinte O jogo tem tudo Para ser bacana Ele tem uma proposta Interessante No entanto Ele daria mais certo Diretamente no Oculus Quest Do que na própria Steam E o único problema Que eu vi mesmo É essa questão Da instabilidade Eu vou ter que esperar Minha outra placa de vídeo Chegar Para poder testar E ver se é questão Da placa de vídeo Olhando aqui Os requisitos mínimos E recomendados Ele pede uma 1060 E a minha placa de vídeo É uma RX 470 Que tem praticamente O mesmo desempenho Também não sei Se tem questão Da placa CMD Pode ter A sem compatibilidade E é uma pena Que só tem 3 missões Mesmo com os problemas todos Eu queria avançar mais Mas não pôde Fiquei travado Nas 3 missões Porque é uma versão demo Mas espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado Se vocês quiserem testar Ou se você já testou Deixa aí nos comentários Como que foi Se você conseguiu jogar no Quest 2 Se conseguiu jogar no seu PC Qual a sua configuração Fica bem interessante Para a gente dividir Esse conhecimento Um forte abraço para vocês E fui meus guerreiros Fim que vocês estão